Fala aí galerinha das criptomoedas, Terra Luna aí, galerinha do YouTube Então é o seguinte pessoal, vamos falar aqui sobre Terra Luna Parece que tá desabando mesmo aqui o projeto Então eu vou trazer atualizações pra vocês aqui Então 19% de queda do Terra Luna, galera, 19% de queda E é o seguinte, chegando aqui informações novas pra gente Sobre coisas jurídicas aí, sobre Dalkal, o criador aí do Terra Luna E aqui na votação, atualizações sobre a votação lá, sobre se vão fazer a bifurcação na rede e não vão 62% estão aprovando, ainda não terminou a votação, falta 4 dias Mas tem uma questão muito interessante aqui 61% é a favor de fazer a bifurcação na rede E 21% abstiverem do voto E 16% são contra essa aprovação aí da bifurcação de rede, né Do novo token aí, Terra Luna Ainda não terminou a votação, galera Então a gente vê aí que tem muita gente votando em branco, pessoal O que será? Será que é a manipulação pra dizer Não, mas muitos votaram em branco E aí tem mais voto em branco do que voto contra, galera É muito engraçado isso aqui, tá Porque se esses que votaram em branco votassem não Estaria quase que pareando com sim, né Então teria um equilíbrio, então tá muito estranho E aí a gente vê o Terra Luna cada vez mais caindo, pessoal Eu falei desde o primeiro vídeo pra vocês aqui Sobre atualizações do Terra Luna Que não valia a pena estar especulando aí, comprando Porque teria muito risco Enquanto não estivesse tomando essa decisão aí Se ia ser a favor ou contra a nova bifurcação Então o que a gente vê acontecendo aí Cada vez que vai chegando ao fim aqui, pessoal Dessa votação Cada vez mais o Terra Luna começa a cair, tá Documentos judiciais revelam que o Daokao Aí tinha dissolvido o Terraformer Lab na Coreia Antes do crash da Luna Então surgiu mais essa informação aqui De que ele tinha desfeito dos seus escritórios Tudo que ele tinha ali Que era sobre a Terra Luna Antes de cair tudo De cair, né, pessoal O ST cair, do Terra Luna desabar Então acharam esses documentos Então começa a ficar cada vez mais preocupante A situação do Terra Luna Então nesses documentos aí Foi feita uma descoberta Que revela aí Que eles tinham aí um Eles tinham desfeito de escritórios ali, né Tinham feito, mandado pessoas embora Pra poder aí Ficou suspeito, né, pessoal Porque dias antes aí De acontecer a queda do Terra Luna Por que ele estava se preparando aí Se desfazendo de escritório Tinha funcionários ali Que já estavam se desligando Do projeto Terra Luna Então ficou bem estranho Essas informações eles conseguiram aí, pessoal Pelo... Foi um jornal sul-coreano Que trouxe aqui essa informação Que conseguiu ali Registros em cartórios Da Suprema Corte do país Destacaram que ele aí Instigou com sucesso A liquidação de suas filiais Em uma empresa E a sua empresa inteira Antes disso daí acontecer, tá Então esses registros no cartório Mostra aqui pra gente Que ele tinha sido... Que ele fez aí Tinha escritórios ali em Busan, tá Em Seul também Na capital da Coreia do Sul E que foram acordados Para serem dissolvidos Durante a Assembleia Geral De acionista em 30 de abril Então teve uma... 30 de abril, galera Teve aí A reunião com os acionistas deles E aconteceu isso daí A extinção Sendo acionado De 4 a 6 de maio Respectivamente Olha aí Muito interessante, tá O que estourou aí Tudo isso Que a gente tá vendo Terra Luna aí Foi no dia 7 de maio Então Dia 30 de abril Estava em reuniões aí Com os acionistas da empresa E dissolveram aí Em cartório Registrado em cartório Lá em Seul O desmanche da empresa E fechamento De alguns escritórios Então tá bem estranho Isso aqui, pessoal Isso aí começa a fazer Cada vez mais Quem tá investindo em Terra Luna Começar a perder as forças Porque é o seguinte O cara vem com a reavivamento Daí vem essas notícias aqui De documentos de cartórios E começa a ficar estranho O negócio Eu, por exemplo Já não Eu já não compro mais nada Isso aqui, pessoal Eu já tinha especulado Comprado Fiz um lucro Mas realmente Eu não boto nem um dólar Mais nesse projeto Essa é a minha opinião Quem tá investindo aí Pessoal No projeto E acredita É o seguinte Investe aquele dinheiro Que não vale fazer falta Eu nem o que me faz falta Eu vou colocar nesse projeto Mais Porque esses documentos aqui São Bem dizer, pessoal Mostrando pra gente Que tava tudo planejado Já essa queda Do Terra Luna E aí o estopim Aconteceu, bem dizer Dia 10 de maio Então 4, 6 de maio Eles desmancharam a empresa E 10 de maio Aconteceu isso daí O fim do Terra Luna Bem dizer, pessoal Foi decretado o fim, tá Então só tem uma coisa A dizer aí Pra quem tá acreditando Em Terra Luna, galera É o seguinte Você tem que gerenciar o risco Procurar outros projetos A gente tem tanto projeto bom Que dá dinheiro, tá Pessoal Tem Baby Doge Tem Shiba Inu Tem o próprio Bitcoin Tem o próprio Ethereum Então dá pra reservar Um valor em outras moedas Porque é o seguinte, pessoal Terra Luna Praticamente É a votação toda forjada Os caras aí Vêm com essa emenda aí Com proposta Que só vai beneficiar eles Tá Então tá tudo estranho, pessoal Então essa aqui Pra mim já Já se passou aí Cerca de 10 dias do corrido Pra mim já tá Bem dizer 9 dias, né Pra mim Bem dizer, pessoal Já tá aí Totalmente perdida A alusão aí Que Terra Luna Pode voltar um dia Até algum certo valor Também é sumiço Dos Bitcoin, né Pessoal Que era pra queimar Queimar esse supply Circulante aqui Que eles não vão queimar Se eles já quisessem queimar Eles tinham colocado na proposta A proposta seria de queimas Então estão querendo Lugibriar aí Os investidores Que sobraram Então Praticamente os maiores investidores Os baleias Já estão sumindo O volume da negociação Já tá caindo bastante, tá Tá diminuindo bastante E praticamente Pessoal aí A gente vai ver Conforme vai chegando Vai passando as horas Vai passando os dias Isso aqui vai ser diluído Aí no mercado Para outros projetos, tá E aí o Dalcal Ele fala Em algum documento O criador do Terra Luna Falou que Teve uma falha Dexação E do ST No momento do hack Do DAO Da Terra, né Uma chance de ressurgir Das cinzas Com o lançamento de rede Previsto para 27 de maio Então pessoal Quem quiser acreditar Até 27 de maio Ainda pode Especular, tá Mas eu não vejo aí Que dia 27 de maio Esse token aqui Que vai se tornar Terra Luna clássica Ganha algum tipo de valor, tá A gente vê aqui O mercado todo em baixa A gente vê aqui Bitcoin A gente vê aqui Por exemplo Ethereum A gente vê muitas cripto aí Fim de semana Sempre tem em baixa, tá galera É normal isso daí E a gente vê O Terra Luna aí Que não tem reação E a gente vê outros tokens aí Como a gente traz aqui No canal Baby Doge Subindo muito, né Mais de 30% aí Em menos de 24 horas Já fiz um lucro legal Aqui a galera Fez um lucro legal Quem comprou no fundo do poço Aqui Já tô ganhando Uma graninha boa Aqui pessoal, tá Então a gente vê Outros projetos de Shiba Inu Fazendo grandes parcerias Então não enxergo aí Terra Luna, tá Muitos outros projetos melhor A gente enxerga Que tem pouco Cadot Tem a própria Vax Temos próprias especulações E várias outras criptomoedas Polygon Então Pessoal Pense bem Antes de você colocar dinheiro Nisso daqui Porque isso aqui Praticamente Pessoal Não sei se vai voltar Se vai retornar Nem a centavo de dólar E aí como eu falei Ontem ele fez alteração No plano de reavivamento Da rede Um plano bem Sem fundamento E ele vai tentando Ele quer continuar Trabalhando com blockchain Na verdade Só que é o seguinte Ele quer continuar Trabalhando com blockchain Do jeito errado Tentando forçar a comunidade A fazer Algumas coisas Que não querem Então Fica complicado aí Deixa a opinião de vocês Se vocês acreditam Em Terra Luna Ou se praticamente Isso daqui Já Pode cair aqui Perder mais um zero Aqui Tá pertinho De perder um zero Aqui tá Pertinho de perder um zero E já começar a cair mais Quando eu perder um zero Isso aqui pessoal Com certeza a galera Vai começar a sair fora Então vamos esperar O desfecho Dessa votação Galera Eu vou ficando por aqui Qualquer notícia Que seja finalizada Ou alteração Aqui do Terra Luna Alguma coisa Que eu trago pra vocês É isso aí pessoal E valeu